E a gente volta agora a falar do caso do policial militar baleado agora à tarde, né? Durante uma abordagem a um veículo em uma rodovia de Miraselva. Um dos suspeitos atirou contra os militares, aceitando um tiro no pescoço desse policial. O helicóptero do SAMU chegou em Londrina por volta das 5h30 da tarde. Ao pousar, a ambulância chegou ao hangar que fica no aeroporto. O clima tenso, movimentação de vários paramédicos e socorristas ao lado da aeronave. O PM, que foi baleado no pescoço, ainda estava com a farda, com marcas de sangue e entubado. Apesar da gravidade dos ferimentos, ao chegar no hangar, a equipe médica do SAMU avaliou como estável o estado de saúde do policial. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Londrina, onde vai passar por exames e procedimento cirúrgico. O ataque aconteceu em Miraselva, cidade que fica a 70 quilômetros de Londrina. Homens teriam se aproximado em um carro e disparado diversas vezes contra a viatura. Foi possível ouvir o desespero dos policiais no rádio. Não consegui chamar o rádio, não consegui. Fica atento. Sandero Prata, segundo sentido Rolândia. Eu também. Estou dando aé de sumido. Lucas Lima, Lucas Lima, Lucas, um Sandero Prata, com três cortes de vidros dentro. Até agora, ninguém foi preso. O 15º Batalhão da PM ainda não se manifestou sobre o atentado. O carro utilizado pelos bandidos teria sido incendiado e abandonado em uma área rural. Algumas informações dão conta de que os policiais militares teriam ido até aquela região de Miraselva, numa ocorrência em um sem-terra lá. E no que estavam retornando para a cidade, teriam sido interceptados por esse veículo aí. Esse veículo Sandero, de cor prata. Que logo na sequência, os caras, simplesmente três ou quatro criminosos, pararam do lado da arma e foram atirando. Olha a audácia desses marginais, atirando na viatura da polícia militar, os policiais fardados, em serviço, depois de uma ocorrência. E um dos tiros acertou o pescoço desse policial militar. E ele foi prontamente atendido, até pela distância, pessoal. Distância lá do local. Vindo para Londrina. E ele chegou com vida aqui no nosso município, graças a Deus. É um bom sinal. É um bom sinal. Mas é uma lesão que demanda muitos cuidados, né? Nossa garganta, pessoal. Imagina o tiro, levar um tiro no pescoço. As lesões que não devem ocasionar ali. Mas ele estava ali, ó. Você viu que ele não foi entubado, não precisou. Ali os bombeiros e também a equipe médica do SAMU atendendo, colocando dentro da ambulância do SAMU ali para fazer o transporte dele, possivelmente para a Santa Casa, porque os policiais militares têm um plano de saúde e que é a Santa Casa que atende, né? Então, muito provavelmente, ele foi para a Santa Casa de Londrina. Então, estava ali, consciente, consciente, embora com a lesão muito séria. Assim que os policiais militares de Londrina, da Companhia de Choque, tomaram conhecimento desse caso, já deslocaram para aquela região com diversas viaturas. Então, tem policiais da Companhia de Choque rodando toda aquela região. O veículo utilizado nesse atentado contra os militares foi abandonado, queimado. Você viu aí na reportagem do Wesley Lemos. Há informações também de que os criminosos teriam entrado num outro veículo. Já tem até os detalhes do outro carro, em que a polícia está fazendo patrulhamento para ver se encontra. Pode ter certeza de que a polícia vai babando para cima. Enquanto não encontrar esses marginais, a polícia não vai sossegar. Você sabe o que vai acontecer? O próprio crime vai entregar esses bandeiras. Por quê? Porque a polícia não vai dar sossego. Vão ficar essas viaturas lá até encontrar. Pegaram os policiais na covardia. Estavam num número maior. Os policiais, em nenhum momento, imaginavam que estavam sofrendo risco. E os caras passam do lado e começam a atirar sem chance nenhuma. Os policiais não tiveram chance nem de se defender. Só para você ter uma ideia. Nem de se defender. Agora tem viaturas do choque aí. Eu duvido que esses caras vão ter coragem de encarar as viaturas do choque, da ROTAM, com esse grande efetivo de policiais que estão lá naquela região de Guira-Seca. Eu duvido. Esperem. Esperem que a polícia vai babando atrás desses caras. Só aguardar. E as nossas orações aí para que o policial militar, o soldado Éder, possa se recuperar o mais rápido possível e que não fique com nenhuma sequela. E as nossas orações aí para o policial militar, o soldado Éder,